Essa ação do deputado federal Deltan Dallagnol por parte do Tribunal Superior Eleitoral gerou uma força tarefa nos bastidores em prol de assinaturas para a Comissão Parlamentar de Inquérito do Abuso de Autoridade. Sobre esse tema, a gente conversa novamente com ele, o deputado federal Marcel Van Hatten, porque a equipe dele, gente, só para vocês entenderem, está numa mobilização forte aí com os parlamentares a fim de completar as 171 assinaturas mínimas para protocolar esse texto para que a CPI do Abuso de Autoridade aconteça para valer. Marcel, bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, obrigado, Paulo. Satisfação estar com você no ar. Um abraço a todos que estão nos acompanhando e também aos demais que estão no estúdio com você. Marcel, atualiza um pouco para a gente aí o placar. Quantas assinaturas estão faltando para essa CPI rolar? Chegamos agora a 141 assinaturas, ou seja, faltam exatamente 30 para completarmos as 171. Então a força tarefa já está dando resultado, porque faltavam 35 ontem e tivemos novas adesões nas últimas horas. E agora a gente tem também um abaixo-assinado em que o povo pode manifestar o seu apoio à CPI e esse abaixo-assinado já passa de 100 mil participantes, já mais de 100 mil pessoas desde ontem, não, antes de ontem, perdão, quando foi lançado, já declararam apoio ao protocolo da CPI do Abuso de Autoridade do STF, do STF. Marcel, só fazendo aqui algum tipo de prestação de serviço, que site que é que as pessoas entram para poder participar? Quem lançou a plataforma foi o Novo, é só entrar em novo.org.br.cpi, bem fácil, novo.org.br.cpi, e aí você preenche os dados, põe ali a parte só necessária para confirmar que você é você mesmo e assina o abaixo-assinado. Ô Marcel, só para entender, o que vocês vão apurar nessa CPI? O que a gente vai fazer é tratar de todas as situações que são hoje anômalas no Estado de Direito e que tem configurado abuso de autoridade de acordo com a lei brasileira. E já há uma série de atos e fatos... Marcel, posso só te interromper, querido? Me perdoe, só para a gente poder, que aqui a gente fala com rádio, YouTube, televisão, eu quero receber aqueles que estão nos ouvindo pelo rádio, agora são 11 horas e 15 minutos, a gente está num papo aqui exclusivo com o deputado federal Marcel Van Hatten, que está num abaixo-assinado fortíssimo aí para convencer alguns parlamentares a assinarem aí o pedido de instalação da CPI do abuso de autoridade em Brasília e ele está explicando isso para a gente agora. Desculpa te interromper, querido, pode seguir. Imagina, imagina, bem-vindos todos que agora também se tomam à audiência fantástica que a Jovem Pan e o Morning Show tem. Eu agradeço mesmo pelo carinho de todos que sempre, aliás, Paulo, dão o seu feedback sobre minhas participações aqui com vocês ou em outros programas da rede. Eu sou muito grato pela recepção e pelo tanto de comentários que eu recebo depois. A audiência de vocês está excelente. Marcel, me conta um pouco, porque eu te fiz a pergunta só para quem está no rádio entender. Eu te perguntei justamente o que essa CPI do abuso de autoridade pode fazer. Vocês vão investigar o quê? Olha, tudo que tiver relação com os abusos que a gente já vê sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo menos desde 2019, com o inquérito dito das fake news, que foi um inquérito completamente à margem do que diz a Constituição, algo que nunca se viu no Brasil. O ex-ministro Marco Aurélio Mello chegou a chamar de inquérito do fim do mundo, patando por decisões do Tribunal Superior Eleitoral, estabeleceram, inclusive, a censura de volta no Brasil. E a censura prévia, coisa que nós não imaginávamos que numa democracia experimentaríamos e, lamentavelmente, a própria Jovem Pan foi vítima e também está mencionado o nosso requerimento de abertura da CPI. Não somente a Jovem Pan, a empresa de comunicação Brasil Paralelo também, teve uma série de programas e atividades censurados pelo Tribunal Superior Eleitoral, tivemos empresas com bens bloqueados sem que tivesse o devido processo, pessoas que foram caladas nas redes ou tiveram suas contas bancárias e contas nas redes sociais bloqueadas sem ter prerrogativa de foro, tivemos deputados com suas redes sociais bloqueadas. Então, tudo isso somado, é preciso ser investigado, tivemos as prisões que continuam abarrotadas de presos do 8 de janeiro, presídios com presos do 8 de janeiro que não tiveram o devido processo respeitado. Então, tudo isso precisa ser também devidamente investigado por essa CPI que trará o depoimento de vítimas, trará o depoimento de testemunhas, e também muita documentação relevante para a gente passar a limpa a história do Brasil e tentar reequilibrar os poderes, por isso hoje não há esse equilíbrio no país. Muito bem, mano. Bom dia, deputado, obrigado pela entrevista. A gente vive no Brasil um problema muito grave em segurança jurídica, né? As decisões incertas que a gente parece que precisa contar com o pesadelo ou o sonho positivo do juiz para que a lei seja aplicada de uma forma ou de outra. Isso afeta muito o ambiente de negócios do Brasil. Eu queria saber, temos alguma agenda legislativa para melhorar a eficiência do judiciário? É possível falar numa reforma administrativa, por exemplo, que faça com que os juízes tenham que, para ter uma progressão de carreira, seguir a lei tendo suas decisões menos reformadas pelas instâncias superiores ou algo do tipo? Enfim, qual seria a agenda legislativa para ampliar a segurança jurídica no Brasil e fazer a justiça ser mais eficiente? Mano, excelente pergunta. Até porque o nosso papel é, além de fiscalizar, de legislar. O parlamento tem esse papel de legislar, de fiscalizar e de, em situações muito específicas, por meio de comissões parlamentares de inquérito, por exemplo, de investigar. No quesito legislar, existem várias iniciativas. Nós temos a própria reforma administrativa, que está parada desde a legislatura passada, já está pronta para ir ao plenário, mas ainda não foi votada, foi votada apenas em comissão especial. E nessa reforma administrativa, há também emendas importantes, incluindo membros de poderes, porque ela hoje não atinge os membros de poderes da forma como ela saiu da comissão especial. Existem propostas de emendas à Constituição, também várias. Eu, de cabeça, posso citar duas aqui, que talvez sejam das mais comentadas. Uma do ex-deputado federal, Paulo Galinha, meu colega de bancada, que tratava mais exclusivamente da nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal, da forma como são selecionados, que hoje os critérios são muito vagos e imprecisos, e também sobre a duração da sua permanência no STF, em vez de ficarem até a aposentadoria compulsória, 75 anos, mandato de, no máximo, 12 anos. São todas coisas que podem ser discutidas e são importantes. E outra proposta de emenda à Constituição, que reforma mais profundamente aí sim o Judiciário como um todo, não apenas o Supremo Tribunal Federal, é a do nosso colega Luiz Felipe de Juliana e Bragança, que trata de uma série de temas vinculados à celeridade do Poder Judiciário. É claro que essas propostas, elas precisam de força dentro do Parlamento para tramitar. Hoje nós não vemos muito interesse político, principalmente, de quem está na presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira, de colocar essas matérias na ordem do dia. E também eu vejo com mais urgência, nós realmente resolveram essa questão da insegurança jurídica hoje no país, porque é absurdo, né? Essa cassação do Deltan, por exemplo, ela não é baseada em lei. Pelo contrário, criaram uma nova inelegibilidade, legislaram para cassá-lo. Isso é completamente irregular, e por mais que, na parte legislativa, realmente nós precisemos avançar em vários temas, com a Constituição e na legislação, de nada adiante nós fazemos essa alteração, se quem deveria apenas julgar e aplicar a lei está legislando e até descumprindo a lei. Então nós temos esses dois flancos para atacar, e o mais prioritário nesse momento é esse da insegurança jurídica causada por um Poder Judiciário que está extrapolando. Pavanato. Bom dia, Marcel, mais uma vez. Da última vez que você veio aqui, eu te perguntei ferramentas institucionais para combater os abusos por parte do Judiciário, e você agora está entregando na prática uma ferramenta nesse sentido. Então, primeiramente, parabéns por isso. Segundo, qual seria o próximo passo após você conseguir as assinaturas? Porque eu tenho certeza que a sua equipe muito competente vai conseguir essas assinaturas. E também eu vi que parece que vocês estão organizando uma manifestação em apoio ao Deltan. Gostaria que você falasse sobre isso. Obrigado, Pavanato. Realmente, nós queremos o quanto antes ter essas assinaturas para instalar mesmo a CPI e começar o trabalho da investigação, propriamente dita, e da apuração de tudo o que aconteceu nesses últimos quatro anos. Eu acho que trazer a informação à luz de todas as pessoas e o cidadão brasileiro conhecer melhor o que está acontecendo no seu próprio país é um dos papéis fundamentais também da CPI. Eu acho que nós temos que evitar espírito de revanchismo e de vingança, que é o que hoje está destruindo o país, e olhar para frente. Então, a CPI é importante por isso, porque ela sim, ela passa limpo a história, é importante para investigar, mostrar o que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, precisa sinalizar adiante o que nós queremos para o nosso país. E aí, a tua pergunta encaixa muito bem com a do Manu, sobre legislação, fazendo uma CPI, assim como outras CPIs fizeram no passado, podemos aprimorar também, com sugestões legislativas, o nosso arcabouço jurídico brasileiro. Em relação ao apoio ao Deltan Dallagnol, que, na verdade, é um apoio ao Parlamento Brasileiro e aos eleitores que o fizeram chegar lá. São mais de 340 mil paranaenses, o deputado mais votado do Paraná, que foi castado por uma decisão ilegal e contraditória, porque foi contra as decisões dos tribunais inferiores. E eu estarei junto em Curitiba, neste domingo, na manifestação que será feita diante do Ministério Público Federal, em apoio a Deltan Dallagnol, e conclamo aí todos os que puderem estar em Curitiba também, no domingo, fazendo este ato de apoio, que será certamente o primeiro de muitos que nós faremos, até porque eu acredito em reverter essa situação. Eu tenho uma fé inabalável na democracia, no Estado de Direito, no que diz a nossa Constituição, e eu entendo que essas liberdades que hoje nós vemos sob ameaça precisam ser resgatadas, e isso depende muito do apoio do povo na rua. Muito bem. Antônia, você tem pergunta, meu amor? Querido, obrigado por você estar aqui de novo, tá? O Moro já declarou que está com muito medo de ser o próximo a ser caçado, né? Eu li em algum lugar, estava até procurando aqui, mas não estou achando que provas da Lava Jato foram destruídas, a maioria acredita que esse caso do Deltan seja irreversível. O que você acha? Você acha que o Moro, de fato, corre o risco de ser caçado, de ser o próximo? E essa lista aí que tem sido falada, Zambelli, Nicolas, e tem mais um nome que eu não lembro, você acha que corre o risco disso acontecer? Magno Malta. Quem? Magno Malta? Olha, é muito triste dizer que sim, estamos todos hoje sob uma ameaça. Eu também não, tem nenhum deputado que não esteja sob uma ameaça hoje, porque o que nós estamos vendo é que o judiciário está buscando calar os seus críticos. e criticar um outro poder ou membros de um outro poder não é atentar contra a democracia, pelo contrário, atentar contra a democracia é fazer algo contra o que diz a lei, contra o que diz a Constituição. Não tem nenhum lugar do mundo em que aqueles que censuraram, aqueles que tentaram calar seus opositores, realmente democratas, fossem pessoas que queriam o melhor para a sua sociedade. Não, todo o país em que houve pessoas, ou em que há pessoas no poder que querem censurar os seus críticos, censurar quem pensa diferente, todos esses lugares são ditaduras, e nós não podemos aceitar que isso aconteça no Brasil. Lamentavelmente, hoje, nós vemos essa perseguição política sendo feita contra vários parlamentares, mas o que eu sempre alerto, Antônio, é que no momento em que se persegue um, e que se consegue que essa perseguição, esteja efetiva, para ser a vez do próximo, é só um estalar de dedos. E isso nós não podemos permitir que aconteça. E por isso, nós temos que dar todo o apoio ao Deltan, Dallagnol, para que ele recupere seu mandato. Você sabe, Marcel, que a nossa audiência, ela está tão grande, tão gigantesca, robusta, e eu acho que as pessoas, elas estão tão indignadas, de alguma forma, que o site que você passou aqui caiu. As pessoas não estão conseguindo acessar, exatamente pela quantidade de acesso que está rolando e tal. E isso demonstra claramente uma grande, uma gigantesca insatisfação das pessoas. E democraticamente, volto a frisar isso, democraticamente as pessoas têm o direito de falar, têm o direito de se expor. Ninguém pode cercear isso. A gente está dentro de uma democracia. E decisões judiciais podem ser, sim, questionadas, podem ser, sim, criticadas. Precisam ser respeitadas. Afinal de contas, nós estamos aqui numa democracia. Há uma padronização institucional, e isso foi feito no caso do Deltan, ele mesmo aceitou a decisão, enfim. Mas a crítica, ela existe, e as pessoas, elas precisam externar isso. E eu fico muito feliz, assim, o Marcel, de ver esse tipo de problema. É um problema que vocês vão resolver aí agora, mas é um problema saudável, porque eu acho que as pessoas... Uma coisa que a gente falou com o Deltan ontem, né, turma? Vocês estão lembrados do que a gente falou com ele ontem? Era o seguinte, quais caminhos as pessoas têm agora, né? Está todo mundo indignado, está todo mundo meio revoltado com essa situação, por muitas vezes desesperançoso, mas qual é o caminho? Você está trazendo um caminho legal para as pessoas de se mobilizarem, de alguma forma, poderem ajudar a atuação parlamentar. A pergunta, a pergunta que eu vou te fazer, aliás, duas perguntas. Vou pedir para você repetir o site novamente, a nossa diretora está me pedindo aqui para você poder novamente falar esse site, mesmo se tiver problema. Depois vocês acessam, turma, lá no final do dia, dá uma olhada, mas anota esse site que o Marcel vai falar. E a outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, o parlamentar, ele não pode convocar manifestação, né? Nem muito menos quem está numa comunicação, quem está apresentando um programa, nós aqui, nós não somos convocadores de absolutamente nada. Mas eu estou começando a ver um movimento, o Marcel, da sociedade civil querendo ir para a rua. Eu quero entender o que você pensa disso. Eu sou completamente favorável. Aliás, eu ajudei a organizar muitas manifestações lá atrás, na época da Dilma Rousseff na presidência, no seu processo de impeachment, isso completamente favorável. Quem não gosta de manifestação na rua, de novo, quem não gosta de crítica, quem não gosta de política, a verdade é isso, porque o político está sujeito a ser criticado sempre, é por isso que ele vai entrar na política, sempre vai ter oposição. Agora, partido como o PT, que não gosta de oposição, vive elogiando ditaduras, né? Cuba, Coreia do Norte, etc. Países em que não há nem direito à organização de oposição, é claro que não vai gostar de povo na rua e vai criticar. E é por isso mesmo que nós temos de ir para a rua, para mostrar que somos uma oposição ordeira, pacífica, muito diferente daquilo que os apoiadores da esquerda radical sempre fizeram, e muito diferente daquilo que também aconteceu no 8 de janeiro, que foi completamente impudiável e por isso tem de ser profundamente investigado. Nós não podemos ter medo de exercer o nosso direito à livre manifestação, como o brasileiro sempre fez. Aliás, me corrijo, como o brasileiro passou a fazer a partir de 2014, porque se lembrarmos, 2013, 2014, se nós lembrarmos o primeiro governo do Lula, ele praticamente não teve oposição, nem no Congresso, nem nas ruas, eram raros os protestos. E hoje ele praticamente não consegue caminhar sem ter uma reação acalorada de uma oposição no Brasil muito forte ao que está acontecendo hoje nesse desgoverno. O nosso site é novo.org.br barra CPI, vou repetir, novo.org.br barra CPI, já passamos de 100 mil assinaturas, minha convicção, teríamos muito mais se não tivesse caído ontem o site, e agora a notícia em virtude dessa enorme audiência da Jovem Pan cai mais uma vez, mas certamente você que está ouvindo ao vivo, anota aí, se não der para entrar agora, entra daqui a pouco, ou então quem está assistindo gravado, certamente logo aí adiante vai poder assinar. É preciso assinar o seu apoio para mostrar aos parlamentares que não assinaram o quão indignado nós estamos e por que nós queremos uma CPI que investigue os abusos de autoridade do STF e do TSE. Muito bem. Gente, para você que nos acompanha no rádio, a gente vai fazer um break muito rápido, hein? São 11 horas e 31 minutos. E para vocês que estão nos acompanhando aqui na televisão, a gente continua ao vivo com o deputado federal Marcel Van Ratter. E vocês têm mais perguntas? Fê, quer falar alguma coisa? Que você está assim... Eu gosto dos seus depoimentos, assim, quando você coloca para fora o que você está sentindo, meu amigo. Não, na verdade eu gosto muito do deputado, é sempre uma nobre visita quando ele vem por aqui. Espero que um dia ele venha presencialmente, né? Porque a participação dele é de extrema relevância. E eu acho que fica aqui também, eu acho que a minha indignação, eu acho que como todo brasileiro, né? Principalmente os eleitores ali, e também do próprio Deltan, que infelizmente aí foram acometidos com a surpresa. O que me chamou muito a atenção, deputado, foi a truculência e na forma como ele foi realmente colocado para fora do Congresso, né? Isso faz parte dos modos operandi mesmo, de toda a conduta, enfim, dentro do legislativo? Não, de forma nenhuma. Na verdade, repito, né? O que a gente tem visto e agradeço os comentários todos. Aliás, deixa eu começar a agradecer pelo convite para ir presencialmente ao programa, ele já está aceito. E assim que conseguirmos aí uma data que seja adequada para vocês, eu me disponho a participar do programa no estúdio. Vai ser uma honra, um privilégio mesmo. Obrigado pelo convite. Em relação à saída do Deltan do Parlamento, agora está sendo aberto o prazo para que ele responda ao corregidor, dando as suas adlegações, fazendo a sua defesa, o corregidor da Câmara dos Deputados, o deputado Domingos Neto, e depois, aí ainda não temos certeza sobre qual será o procedimento adotado, mas há uma hipótese de que a mesa diretora tenha de se pronunciar individualmente por meio dos seus membros sobre este caso. Espero que todo esse rito seja respeitado e espero também que o deputado Deltan consiga reverter essa decisão da cassação na Câmara dos Deputados e no Supremo Tribunal Federal, que é onde ele ainda pode recorrer. É muito grave tudo isso que nós estamos vendo. Realmente há um ar aí de vingança nessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas também de muitos colegas parlamentares, alguns dos quais alvos a Operação Lava Jato em virtude de delações, assim por diante, e, portanto, muito desconfortáveis desde que Deltan foi eleito para ser seu colega, mas, como eu disse no início da nossa entrevista, Deltan é um colega deputado e um deputado como qualquer um dos outros, independentemente da posição ideológica do que defende, precisa ser respeitado pelos votos que recebeu e pela condição de elegibilidade, que sempre foi dada pelos tribunais no Paraná. O Deltan concorreu, não subjude-se, ele concorreu com a chancela do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, dizendo que ele estava apto para concorrer. Isso se chama, perdão pelo uso da palavra bastante popular, que eu vou usar agora, mas se chamou uma palhaçada com o eleitor brasileiro, tá? A palavra é essa, uma palhaçada com o eleitor brasileiro. O Tribunal Regional Eleitoral dizer que o Deltan ou qualquer outro candidato está apto para concorrer e depois de quatro meses no parlamento, com lei aprovada, com uma, enfim, ação parlamentar super consistente, o Tribunal Superior Eleitoral dizer, não, mas o registro de candidatura dele lá atrás não deveria ter sido deferido e cria ainda uma situação de elegibilidade só para se vingar dele. Então está completamente errado. Isso eu diria, se o deputado fosse do PT, se fosse do PSOL, se fosse do NOVO, se fosse do PP, do MDB ou do Podemos, como é o caso do Deltan, não importa. Nós precisamos seguir a lei. E os eleitores de todos os parlamentares precisam ser respeitados o seu direito de vê-lo, o seu parlamentar, representando no parlamento. Não é o que está acontecendo com o Deltan, e isso é muito grave para a democracia brasileira. Ô Antônio, você sabe que, vocês viram agora, o Marcel é um cara extremamente educado, né, Fê? Eu gosto do tom do cabelo do Marcel. Não, ele pediu licença para falar a palavra palhaçada. Eu gosto... Eu fico só imaginando aqui... Depois ele passa um número... Você não sabe o que eu passo neste programa, o deputado? Se os integrantes deste programa pedissem licença para falar a palavra palhaçada, este programa seria uma evolução. E, na verdade, eu acho que o que ele tem que fazer é vender o tom da tinta que ele usa. Ia ficar melhorando aí. O loiro Marcelo Vargas. É o loiro platinado, loiro mesmo, os 4.3. Loiro platinado Marcelo Vargas. É maravilhoso. Nada, completamente natural. Só lamento pelos grisalhos que apareceram nesses últimos quatro anos aí. Maravilhoso. Ô Marcel, você está com quantos anos, cara? Obrigado. Você está com quantos anos? 37. Pô, 37, hein? Está novo, hein? A gente vai receber agora quem nos acompanha pelo rádio, gente, porque nós estamos entrevistando ele, Marcelo Van Raten. Para você que chegou agora, são 11 horas e 36 minutos desta sexta-feira. Nós estamos entrevistando o deputado federal Marcelo Van Raten, falando sobre amenidades. Deixa eu fazer uma... É porque a gente traz os deputados que eles vivem em inferno de Dante, naquele lugar horroroso. Aí, quando eles vêm aqui, a gente faz eles rirem. Você sabe, Marcelo, eu fico muito feliz, porque as pessoas me abordam na rua... E não está fácil fazer rir nessas horas. Pois é, mas a gente consegue. Olha, as pessoas me abordam muito na rua e elas me perguntam... São nomes assim, sempre os mesmos nomes. E eu fico muito, muito feliz de saber que vocês estão fazendo a diferença e de saber que, assim, eu me orgulho de vocês. Eu queria tanto poder ajudar mais. As pessoas me perguntam... Você conhece o Van Raten? Gente, ele é maravilhoso. Eu queria poder votar nele, sabe? Eu moro no Rio de Janeiro. As pessoas falam isso. Mas eu me falo muito aqui em São Paulo também. As pessoas falam... Poxa, eu fico muito feliz que você conhece o Girão. Eu fico muito feliz com quem é o Marcos Duval. As pessoas elogiam muito também. Então, eu fico feliz porque vocês estão fazendo a diferença. Tem muito mais, obviamente. Mas vocês fazem a diferença nesse cenário. E é bom saber que nem tudo está perdido. Obrigado, Antônio. Na verdade, isso aí até é um refrigério para algo. Porque é óbvio que as pessoas estão muito indignadas. E nós ouvimos muitos dizerem, comentários nas redes sociais também. Ah, mas só falar não adianta. O que vocês estão fazendo? E críticas são naturais no momento que a pessoa está revoltada, está indignada. E até, muitas vezes, desistindo de tudo e preparando as malas para sair do país. E eu digo, olha, eu morei um tempo no exterior. Eu tive essa oportunidade nos anos de 2011, 2012. E foi numa época em que eu mesmo tinha desistido do Brasil, de certa forma. Eu já tinha sido vereador na minha cidade, tinha concorrido duas vezes a deputada estadual antes daquilo. E fui estudar na Holanda. Fiz mestrado em ciência política, depois um mestrado em jornalismo. Foi iniciado na Dinamarca, porque sempre foi a minha grande vocação, digamos, profissional. Trabalhar na imprensa. Sempre gostei, foi onde eu comecei a minha vida profissional mesmo. O jornal do interior, na minha cidade de dois irmãos. Mas eu me dei conta, depois, com as manifestações de rua de 2013. E tudo o que foi acontecendo em 2014, 2015. Quando eu voltei ao Brasil, muito mais convencido pelos meus amigos do que por convencimento próprio de que se a gente não fizer a nossa parte, aí sim que quem quer fazer coisa errada, quem quer se locupletar na política, vai tomar conta. Então, tudo o que nós vivemos nesses últimos 10 anos, por pior que seja a situação atual, que realmente não está fácil, realmente é de se indignar. E a gente tem realmente receio de viver, vamos falar no português, de novo, vou pedir autorização, governado por bandidos, não é isso que a gente quer para o nosso futuro. Nos últimos 10 anos, muita coisa melhorou no Brasil. A começar por esse envolvimento das pessoas com a política, Antônio. Quem imaginava há 10 anos que as pessoas estariam discutindo quem é o deputado A, deputado B, ministro do STF, do TSE, ninguém sabia, ninguém acompanhava, não éramos todos uma nação de alienados e por isso a situação brasileira chegou nesse ponto. Hoje melhorou muito, isso eu posso garantir, e apesar da situação ruim que nós estamos, eu tenho muita confiança de que eu não voltei à toa para o Brasil não, para lutar pelo meu país, como eu costumo dizer e repito aqui, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, isso depende de mim, isso depende de todo mundo agora, mais do que nunca, e vamos para a rua realmente, domingo em Curitiba, estarei lá junto com o pessoal que vai estar defendendo o mandato do Deltan Dallagnol e a nossa democracia, e vamos voltar às ruas insistentemente até que esse governo mais uma vez caia de podre, como aconteceu com a Dilma Rousseff. Esse negócio que o Marcel falou é muito maluco, né, turma? Porque a gente sabe o nome do Benedito Gonçalves. Sim. Sabe o nome, a cara do cara, o que o cara está fazendo lá no Tribunal Superior, e eu não faço a menor ideia quem é o lateral direito da seleção brasileira. Exato, e também quem é o galã da Nova Era das Ode, ninguém mais sabe. Antigamente era isso, era quem é o lateral e quem é o galão. É muito louco essa transformação. É maravilhoso. E sabe o que a gente sabe agora por uma notícia da Folha de São Paulo? Paulo, que o Benedito Gonçalves, relator do caso do Deltan no TSE, tem histórico de problemas com a Operação Lava Jato, porque foi mencionado em delação premiada do empreiteiro Léo Pinheiro. Olha isso. Olha que interessante. O caso nunca foi. Mano, vamos aproveitar esse seu comentário, que eu acho que você tocou no ponto mais sério de todos, tá? No real. Mais sério, de todos os que nós podemos citar nesse momento, e que muito poucas vezes é lembrado, até porque a gente viu como começou o inquérito das fake news. Ele começou porque a revista Cruzoé foi censurada pelo ministro Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, na verdade, primeiro Dias Toffoli, descregaram o inquérito das fake news, com o Alexandre de Moraes, relator, para tirar da imprensa a notícia de que o próprio Toffoli foi delatado, como o amigo do amigo do meu pai. E aí, se a gente for ver tudo o que está acontecendo hoje, não dá para deixar de suspeitar uma enorme reação de vários implicados em eventuais delações premiadas no Supremo Tribunal Federal, em outras cortes de justiça, que decidiram reagir. Porque o que estava tudo naquelas conversas da Vasa Jato? A gente viu uma parte só. Inclusive, quando foi divulgado o Intercept, o Glenn Greenwald, deixaram muito claro que o que eles estavam colocando no ar era da apenas uma parte e só saiu a público mesmo aquela parte que envolvia, principalmente Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, e outras figuras do Ministério Público e do Judiciário, em conversas que até hoje eles mesmos nem sequer reconhecem como verdadeiras. Eles não têm como comprovar tudo, segundo eles mesmos dizem. Mas, de qualquer maneira, eu me pergunto o que é o resto que estava naquelas conversas da Vasa Jato e que nunca vieram a público. Tem partes, inclusive, ali, que hoje mesmo estava lendo um artigo da jornalista Paula Schmidt, se não me engano, referia-se a uma ministra do Supremo Tribunal Federal, que, segundo o que estava naquelas conversas, estaria fazendo uma piada sobre o falecimento do sobrinho de Lula. Algo extremamente constrangedor. Nada a ver com eventual corrupção, nada disso. Mas algo que, certamente, se é verdadeiro e viesse a público, poderia ser utilizado como motivo de chacota, e talvez, por isso, seja uma forma de chantagear as pessoas que estão envolvidas em uma série de conversas privadas que foram vazadas. Todos nós temos conversas privadas que, certamente, se forem vazadas, não são ilegais, mas podem nos constranger. E o que essa jornalista Paula Schmidt disse, eu achei fantástico, o artigo que eu li hoje de manhã, ainda no Poder 360, é muito certo. Tudo aquilo que está naquelas conversas a vaza jato, que hoje estão no Supremo Tribunal Federal, guardadas as sete chaves, pode ser utilizado contra A, contra B, contra jornalistas, contra ministros supremos, contra ministros de tribunais superiores, seja por conter crimes de corrupção, quem sabe, que são gravíssimos sob o ponto de vista do interesse público, seja por conter conversas que não têm nada de errado ou ilegal no contexto de uma eventual divulgação para o interesse público, mas que pode ser utilizado como instrumento de ameaça ou chantagem para quem utilizou determinados termos em conversas privadas. Então, isso tudo é muito grave. Mano, você tocou para mim no sério da questão. O que aconteceu de 2019 para cá foi uma reação do establishment, liderada justamente por juízes, alguns dos quais ministros que tinham votado favoravelmente a condenações na Lava Jato e que depois mudaram de opinião. Desculpa se eu estou sendo meio longo na resposta, mas isso é fundamental para compreender a história do Brasil. Mas é por isso a importância justamente da investigação desse abuso de autoridade, né, turma? Isso é democrático. Exatamente, porque ele vai a fundo. E se a suspeição não se aplica nesses casos, vai se aplicar em quais, né? Mas esse é o mesmo que falou a missão dada? Perfeito, Mano. Você tocou em mais um ponto. Do tapinha. Desculpa, Antônia, mas o Mano tocou em um outro ponto pulcral. Se o Benedito estava implicado em uma eventual delação, não estava entrando mérito, se estava certo, estava errado, se era fake news, se era verdade, não estou entrando mérito. Mas se ele estava implicado numa delação premiada que tinha sido conduzida pela investigação da Lava Jato, que tinha o Deltan como coordenador da Força-Tarefa, ele jamais poderia julgar o Deltan. É, lógico. Porque ele está suspeito. Completamente, né, Pavanatas? Para mim parece claro que isso tudo que aconteceu foi uma reação do sistema contra o Deltan em um processo de vingança por tudo aquilo que a Lava Jato apurou, por todas as pessoas que a Lava Jato implicou. Mas, Marcel, a gente tem visto, depois de tudo isso que aconteceu, uma certa coesão da imprensa no sentido de criticar o abuso que aconteceu com o Deltan. Você tem artigos ali de opinião da Folha, do Estadão, até mesmo editoriais de opinião contrários ao que aconteceu. E com toda essa pressão da imprensa, com tudo isso que a gente também tem visto por parte da população, você acha que dentro da Câmara existe alguma possibilidade de reação e de salvação para o que está acontecendo com o Deltan? Ou não? Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que quem caça, mandato, é a Câmara. E o processo segue para a corrigidoria da casa, se eu não me engano. Então, existe alguma possibilidade interna por parte do Poder Legislativo de reação? Alvanato, se dá para saudar essa manifestação do presidente Arthur Lira no sentido de que nós vamos ganhando um pouco de tempo para fazer com que a opinião pública fique mais consolidadamente, contrária a essa decisão arbitrária e nos ajude a fazer a pressão necessária para que ela seja revertida. Seja na Câmara dos Deputados, seja no próprio Poder Judiciário, porque eu hoje olho para o Tribunal, para o TSE ou para o STF, e eu, infelizmente, infelizmente, eu não vejo os seus membros mais como magistrados. Eu vejo eles como políticos, sustentíveis à pressão popular. É isso que eu vejo hoje nos ministros do TSE e do STF. E por isso que eu reforço mais uma vez a importância de estarmos na rua, a importância de batermos nessa tecla, a importância de entrevistas como essa, que vocês estão me dando a oportunidade de falar aqui e de ajudar a conscientizar as pessoas do quanto as palavras têm força, o quanto as nossas ações em favor da democracia são importantes para que aqueles que estão hoje encastelados no poder e que vivem numa verdadeira bolha percebam que o Brasil não é deles e o Brasil não é assim como eles pensam. Agora, Marcel... Simplesmente subordinados à tirania. Você está, como deputado federal, você está fazendo uma CPI voltada justamente aí com o apoio dos parlamentares da Câmara. Você não acha que o Senado está muito omisso nessa discussão? Porque a gente... Bom, a gente não vê... Eu vou falar um negócio aqui, por exemplo, os senadores de São Paulo. Vou pegar os senadores de... Porra, maior estado da federação, pô. São Paulo tem uma representatividade no Brasil gigantesca. Hoje nós temos lá o astronauta, que eu particularmente não vi fazendo grandes movimentações em relação à Lua. Então, Vi, eu gosto do astronauta, acho que um cara que, meu, tem uma boa índole assim, só que tem uma boa índole e eu vejo o cara fazer nada. É um astronauta, não para estar lá. Você pega a Mara Gabrilli, que é uma senadora que eu respeito muito pelo fato dela ter um tema muito focado na questão da acessibilidade e tal, só que eu acho que o Senado Federal... Mas eu acho que o Senado Federal tem outros temas além da acessibilidade. Cadê Romário? Que é importante. Cadê Romário, que o Rio de Janeiro... Não, deixa eu pegar um outro cara. Cadê a lenda do vôlei? Cadê tantos outros? Tem um senador que assumiu com a... Cajuru se calou, né, Cajuru? Antônia, tem um senador que assumiu com a morte do Major Olímpio, que é o Jordano. Lembrei o nome dele, Jordano. A galera nem conhece, eu tenho certeza absoluta que ninguém conhece. O cara está no MDB e declarou que vai coordenar a campanha do Boulos para a prefeita de São Paulo. Ou seja, São Paulo no Senado Federal e nada, infelizmente... Mas é o Major Olímpio nessa hora revirando. Não, estamos falando numa boa aqui, porque eu acho que o Senado Federal, ou o Marcel, tinha que ter mais protagonismo nessa discussão. São os caras que são responsáveis pela fiscalização do Poder Judiciário, não é? Ou eu estou errado? Todos acovardados. Bom, Paulo, assim, eu não conheço... Eu não consigo nem acompanhar o mandato dos meus colegas deputados todos, nem os do meu partido. Muitas vezes me surpreendo com alguma coisa que aparece na rede social, porque eu não soube que era uma ação positiva que o meu colega deputado de Wilson Marques, a deputada Adriana Ventura, estava fazendo o seu mandato. Então, eu não posso julgar o mandato individualizado de cada um. E em relação ao senador Marcos Pontes, eu tenho uma admiração enorme por ele, ainda mais depois de a gente ter compartilhado uma missão internacional oficial para a Dinamarca, pela história dele, pela competência e brilhantismo. Foi bom que você mencionou o nome, porque eu tenho uma lista de senadores para os quais eu quero ligar hoje à tarde para conversar sobre essa situação. E eu vou, inclusive, começar por ele para trocar uma ideia. Vamos fazer um convite, Marcelo. Fazer uma excelente manifestação. Oi? Fazer um convite público aqui para o senador. Aliás, todos os senadores que quiserem vir aqui bater um papo com a gente, a gente quer entender, porque os caras precisam estar mais ativos nesse processo, principalmente quem se diz ser oposição. Eu acho, Paulo, na minha opinião, tem que estar assim, no estilo Marcelo Rolá, entendeu? Se o Bolsonaro tivesse apoiado a doutora Janaína e ela estivesse nessa cadeira que hoje o astronauta está, ela estaria mais atuante nesse momento. Fala, querido, para a gente finalizar, por favor, Marcelo. Ontem o senador Morão, ou anteontem, fez uma, e ele é aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul, fez uma manifestação excelente, brilhante, sobre a necessidade, inclusive ele falou em interdição. Eu uso a palavra correta, do Congresso Nacional, nessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Interdição significa interditar, passar lá e tomar uma decisão diferente daquela que foi tomada no Tribunal. O que cabe agora à Câmara dos Deputados, com esse processo analisado pelo corredor. Não é demais lembrar que houve um episódio em que Renan Calheiros, lá atrás, não aceitou uma decisão judicial e praticamente a República caiu por entender que ela era inconstitucional, que não poderia ser tomada e depois houve um apaziguamento político. Eu entendo, infelizmente, que nós vivemos no Brasil e que as relações que são comuns num estado de direito bem fortalecido não são as mesmas que, lamentavelmente, nós temos hoje no Brasil. E eu concordo 100% com você, Paulo. Esse papel é do Senado, mas diante da apatia, não de todos, de grande parte dos senadores. Aliás, eu quero também falar rapidamente, o Eduardo Girão, nosso senador lá do Novo, no Senado, está fazendo um excelente trabalho também de defesa das prevocativas parlamentares, certo? Agora, se nós formos avaliar o que o Senado como um todo tem feito, é vergonhoso. Vergonhoso. E nós não podemos escalar. É claro que eu preferia fazer, inclusive, uma CPMI da Boja Autoridade. Cheguei algumas vezes a tentar iniciar esse trabalho. Mas diante da dificuldade, preferimos mais uma vez pelo caminho da CPI. E olha, nós já... Eu acabei de saber de mais um deputado, só não tem o nome aqui, que assinou a CPI, acabaram de me informar que entrou mais uma assinatura. e eu fico muito contente por isso. Demonstra que, olha só, as assinaturas das pessoas em apoio à CPI e a pressão popular para que ela aconteça, já está surtindo efeito e em breve teremos, certamente, as 171 necessidades. Marcel, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação ao vivo aqui na programação da Jovem Pan nesta sexta-feira. E mais uma vez, fica o convite para que, quando você estiver em São Paulo, você venha presencialmente aqui para tomar um café com a gente. Obrigado, Marcel. Um abração. Erei com prazer. Um abraço. Tchau, Luiz. Boa fim de semana.